E aí galera animada, bem vindos ao canal Lola Borges, o seu canal de animação livre do Brasil. Estamos fazendo uma série sobre animação com o Raph Animator e vamos agora ver como é que o bicho funciona. Na primeira aula eu dei informações básicas sobre como é que funcionam as ferramentas básicas. E hoje a gente vai trabalhar um pouco com a timeline do programa. Tem algumas coisas que eu esqueci de falar aqui na aula passada, então já vou começando com elas. A primeira, depois que você ver tudo isso aqui, que você desenha Draws in front, Draws behind, Draws inside, eu esqueci de falar desse aqui. Aqui você desenha linhas e aí você clica nele e você pode desenhar linhas retas, por exemplo, fazer prédios, fazer perspectiva. Ok, depois você acende, né? Espessura e tal. Olha aí a perspectiva de um cubo, né? Ou você pode trabalhar com quadrados, ficam realmente quadrados. Retângulos são quadrados que são distorcidos, né? Mesma coisa com círculos e elipses. Aqui. Pronto. Estão feitos aí. Esqueci, peço desculpa e eu não falei sobre seleção, né? Aqui você pode desenhar a seleção que você quer. Aí depois que você faz a seleção, você pode fazer uma cópia do objeto. Por exemplo, copiar. E aí você vai para outro lugar, por exemplo, e copia. Ou seja, depois que está copiado, você pode colar em algum outro lugar, ok? E aí você fica com a imagem repetida. Isso aqui é bom para fazer alguma coisa que seja a mesma, né? Dentro de um desenho, dentro de uma animação. Você pode deletar o que você selecionou. Ctrl Z aqui. Ok. Você pode flipar, né? Você pode colocar de um lado ou do outro. Ele está selecionado aqui. É como se eu fizesse isso aqui, ó. Nele. Você flipa horizontalmente. Então ele vai girar esse lado aqui e vai para o lado de cá. Mas deixa eu fazer alguma coisa mais simples aqui. Select All. Delete. Deixa eu fazer aqui uma borboletrazinha. Ixi, está muito grosso aqui. Brush. E linha. Ok. Duas tintas. Vou fazer uma borboletazinha aqui simples. Eu venho aqui em seleção. Seleciono a borboleta. Copio. Colo. A partir desse momento, né? A gente fica com duas borboletas em um lugar. E a gente pode, por exemplo, flipar. Você vai girar essa borboleta. A asinha da borboleta. Olha, ela já fica do outro lado. Ok. Ou você pode flipar verticalmente, né? Que está em cima, fica embaixo. Que está embaixo, fica em cima. E você também pode modificar a posição do objeto também. Esse centro aqui pode ser modificado. Deixa eu ver aqui. Quando você flipou ela aqui, ela flipou a partir do centro, né? Mas digamos que eu queira flipar a partir desse ponto aqui, ó. Você vai puxando, ela vai flipando. Quando você quiser mudar, é só mudar, né? Flipar verticalmente. Você pode girar pela tela. Ou pode girar pela barrinha aqui. A mesma coisa para você andar com ela. Quando você anda, você vai modificando aqui as informações X e Y. Ou seja, as duas dimensões da tela, né? Ou seja, largura e altura. Eu acho que foi isso que eu esqueci. Peço desculpa. Vamos em frente. Timeline. Como eu falei na aula passada. Quando você tem um segundo. Um segundo. Eu tenho um segundo aqui, ó. O tempo de um segundo. Em animação ou em filme, no caso, um segundo é muito tempo. É um tempo gigante. Delimitado demais. Muito grande. Ou seja, um, dois, três, quatro. E assim por diante. As animações tem que ser, tipo, dividida, né? Se você dividir o tempo no meio, você vai dar meio segundo, né? Que é equivalente a quinhentos milésimos de segundo. Você vai ter, nesse caso, você vai ter um segundo dividido por dois. Então, você vai ter dois desenhos. Ok? Se você pega esse desenho e divide por dois, esses dois desenhos, você vai ter quatro desenhos. Se você divide por dois novamente, você vai ter oito desenhos. No cinema antigo, o pessoal ainda dividia isso aqui por dois, né? Então, a gente tinha dezesseis quadros de desenho, de filmagem, no caso, para fazer, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Esse aqui era o tempo anterior da produção de cinema, né? Com o advento do som, foi dividido mais ainda, né? E aí, criou-se uma frequência. Isso aqui é importante. Uma frequência de vinte e quatro quadros. Por quê? Com vinte e quatro quadros, ou vinte e quatro frames, né? Ou FPS. Vinte e quatro frames por segundo. Com essa quantidade de quadros aqui, e um segundo. Um segundo é isso aqui, ó. Um segundo. Um segundozinho, segundo minúsculo, você teria uma frequência de vinte e quatro quadros. E nesses vinte e quatro quadros, você poderia trabalhar com o som. Ok? A partir de uma trilha sonora, né? Aqui ficava ao lado dos framezinhos, né? A gente sempre pensa que os filmes antigos, né? Tinham uma barrinha de acetato, de plástico. E tinham os quadros aqui. E aqui do lado, eram colocados os sons, né? Os sons do filme. Hoje em dia, continua vinte e quatro quadros. Inclusive as televisões, hoje em dia, né? Trabalham com vinte e quatro quadros. Mas, a partir do momento que você trabalha com dois quadros por segundo. Vamos lá. Dois FPS. Que é isso aqui, ó. Você já começa a sentir um certo movimento. Só que muito parado, né? Como eu falei, dois quadros por segundo é muito tempo para se fazer um desenho. Várias animações, inclusive Caverna do Dragão, se você conhece. São feitos com quatro FPS. Ou seja, o pessoal estava reduzindo o valor, né? Várias outras animações são feitas com oito FPS. Eu não tenho nenhuma aqui que eu me lembre. Mas, se eu não me engano, a própria Disney trabalha... Alguns trabalhos tem com oito quadros por segundo. Convencionou-se, depois que foi colocado o som, Aos animadores, trabalhar com doze quadros por segundo. Doze frames por segundo. Ok? Hoje em dia, quase todas as pessoas trabalham com essa quantidade aqui de quadros. Alguns loucos trabalham com os vinte e quatro quadros. Mas, poxa, é muito desenho, viu? Para você trabalhar com vinte e quatro quadros por segundo. Todos esses quadros para se criar um segundo aqui, A gente chama hoje em dia de Timeline. A Timeline do Rough Animator é aqui em cima. É esse desenho aqui, verdinho. Então, aqui eu tenho uma coisinha chamada Layer. Uma camada. Dentro da camada, eu tenho os desenhos. Se a gente for olhar direitinho... Deixa eu mudar aqui a cor... Eu tenho o programa, o aplicativo. Dentro do aplicativo, eu tenho uma animação. Dentro da animação, eu tenho vários layers. Dentro dos layers, eu tenho os frames, os quadros. Deixa eu criar aqui uma nova página. Dessa forma, né? Uma coisa dentro da outra, né? Você imagina isso aqui como se fosse um... Um container, né? Uma vasilha. Algo que guarda as coisas dentro dela. Então, a menor fração de uma animação, no caso, é um frame. A partir do frame, a gente faz vários movimentos, coisa e tal. Só que esse frame, ele está dentro de uma layer. Dentro de uma layer. Aqui um frame, aí depois faz outro frame. Que é quadro, né? Outro quadro. Outro quadro, outro quadro, outro quadro, outro quadro e assim por diante. Voltando aqui. Se você tem... O frame é a menor quantidade e você tem um layer. Então, a animação, ela tem vários layers. Temos aqui a animação. E dentro dessa animação, eu tenho... Um layer. Dois layers. Três. Quatro. Cinco. E assim por diante. E em cada um desses layers, eu tenho... Vários e vários frames diferentes. Essas camadas, elas ajudam a você simplificando o seu trabalho. Se eu tenho, por exemplo, aqui um rostinho aqui, ó. Se eu quiser fazer esse rosto de novo. Digamos triste agora. Se eu uso camadas, então, em uma camada, a camada de baixo, eu faço só a bolinha. Na camada de cima, eu posso fazer só a boquinha. Depois a boquinha, né? E assim por diante. Na terceira camada, eu posso usar os olhos, por exemplo. Na outra camada, a sobrancelha. E assim por diante. Ela facilita o trabalho do animador. Então, eu tenho aqui camadas. As camadas aqui no Raph Animator, elas são da seguinte forma. A gente sabe que a menor parte da camada é o frame. Então, a gente já começa com um frame aqui. Se você quiser adicionar um novo frame, você vem aqui embaixo, nesse maisinho aqui, ó. E aí você adiciona um novo frame em branco. No frame de cá, eu tenho uma borboleta. No frame de cá, eu não tenho nada. E você pode ir adicionando novos e novos frames, certo? Infinitamente, né? Dependendo da cena que você vai utilizar. Vou colocar aqui. Ele pode ter um nome. Você pode dar o nome borboleta. Pronto. A gente sabe que é o frame da borboleta. Você pode deixar o frame opaco, como está aqui. Ou você pode simplesmente baixar a opacidade dele. Ele ajuda muito quando a gente vai fazer um arte final, né? Ok? Por enquanto, a gente não vai trabalhar com o background. A gente vai trabalhar em outros layers, né? O background, ele é fixo. É um local que você vai fazer o desenho e vai ficar lá eternamente. Você não vai mover, né? Esse material. Você tem que mover com a câmera que a gente vai ter aula no futuro. Ok. Tem uma borboletazinha aqui. Vamos fazer uma outra borboleta. Eita! Como é que eu vou fazer uma borboleta que ela, pelo menos, fique próxima a essa que eu fiz aqui. Deixa eu selecionar aqui ela. Fica melhor assim. Pronto. Pronto. Fica a borboletazinha aqui. Eu tenho aqui o primeiro frame. Eu tenho o segundo frame. Como é que eu vejo esse frame daqui de trás, por exemplo? Para facilitar o meu trabalho. Você vem aqui numa coisinha chamada Onion Skin. O Onion, ele é... 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 Cibola. Em inglês, né? Skin Pele. Então, pele de cebola. É... Você pensa numa transparência, né? Como a coisa é opaca, você não consegue ver o que está por trás. Digamos que aqui eu tenho duas coisas aqui. Eu tenho um algo aqui. Preto, digamos. E digamos que eu tenho um papel aqui na frente. Então, o papel não deixa eu ver o que eu tenho por trás. Agora, se eu pegar esse papel e no lugar de papel ser um plástico, eu começo a ver o que é que tem por trás. Então, como se fosse a pele de cebola, ela é translúcida, né? Meio transparentezinha. A mesma coisa acontece aqui com o Half Animator. Então, se eu apertar aqui no Onion, cliquei. E primeiro, ele está ativado ou desativado. Ok? Do mesmo jeito que o que está ativado, né? Fica mais escurinho aqui. Então, se ele estiver desativado, fica assim. Se ele estiver ativado, ele vai ficar mais escurinho. É... Os Onions, você tem quatro níveis de possibilidade de visão, né? Até atrás. Então, eu tenho aqui... Eu não vejo esse quadro aqui, que é o quadro anterior. Agora, eu vejo esse quadro anterior. Ok? Então, dessa forma aqui, digamos que eu queira fazer uma borboletazinha com a asa fechada agora. Fazendo aqui rapidamente. Ok? Por que é que dá para eu fazer aqui? Porque eu estou vendo o desenho anterior, né? Esse aqui, ó. Estou vendo esse quadro aqui agora. E aí, o que é que eu faço? Venho para o próximo. Pronto. No próximo, eu estou vendo um quadro anterior, né? Um quadro antes. Se eu puxar mais um, eu vou ver tanto o quadro anterior, quanto o antes do anterior, né? E assim por diante, até quatro, né? Até quatro possibilidades de visão atrás. A mesma coisa para frente também. Se eu fizer aqui, eu não estou vendo nada na frente. Agora, se eu vier aqui, ó. Eu estou vendo o próximo. Ok? E se tivesse mais, eu estaria vendo outros também. Quero deletar esse frame aqui. Como é que eu faço? Vou fazer aqui, ó. Delete Drawing. Pronto. Deletei o Drawing. Opa, opa, opa. Travou aqui. Rapaz, não travou não. Mas beleza. Tudo bem. O ciclo... Rapaz, eu acho que eu perdi aqui um dos desenhos, né? Que foi a borboleta com a asa aberta. Bom, vamos fazer aqui. Rapaz, quase que eu perdi o arquivo. O Make Cycle a gente vai ver depois. Certo? Porque eu preciso de mais de dois, três, quatro para poder fazer. Essas duas janelinhas aqui servem para você mandar um quadro para outro lugar, né? Ou seja, para frente, no caso, né? Se eu estou aqui, eu mando ele para esse lado aqui. Só que quando eu mando, o outro tem que vir para o lado oposto, né? Então, deixa eu pegar esse aqui. Pronto, esse aqui. Se eu quiser que ele vá para frente, ele vai para frente. E deixa vazio esse aqui. Se eu quiser que ele vá para trás, o frame, o quadro vai para trás. Eu estou vendo agora que eu coloquei borolboleta. O Edit Multiple e a câmera, a gente vai ver depois, está certo? Não é difícil não. Coisa simples, mas é melhor ter uma aula mais específica para isso. Não só a camada pode ter nome, né? Mas, por exemplo, o próprio quadro. Por exemplo, se eu quiser que esse quadro aqui seja o quadro número 1. Perceba que quando eu coloquei aqui, ele ficou aqui com o nomezinho dele aqui. Se eu vier para cá, ele fica sem nome. Mas se eu voltar para cá, certo? Então, você vai ver que é o mesmo nome. Número, né? Eu posso colocar também outras coisas. Por exemplo, aqui, rastro. E aí, ele fica com o nomezinho rastro. Muito bom isso aqui, porque às vezes você precisa fazer um in-betweener. Ó, você tem que colocar o nome e apertar Enter, né? Senão, ele não entra. Colocar, deleta e Enter. Pronto, ele fica sem nada de novo. Vai ficar sempre limpinho. Colocando esse aqui, você pode adicionar um quadro em branco entre quadros que já estão prontos. Ok? Então, temos um quadro em branco aqui, que foi adicionado depois. Aqui também não está, mas é colocar um quadro entre os outros quadros, né? Colocar um quadro entre os quadros, só que a partir desse quadro. O qual a gente vai descobrindo como fazer isso aqui depois, né? Porque a gente precisa de mais quadros para poder fazer a nossa animação. O Modify Layers significa que você pode ir adicionando, no lugar de quadros, no Layer, você vai adicionando Layers para cima. Então, Modify Layers, Add Empty Layer. Ou seja, adicionar uma camada vazia. Você vai simplesmente adicionar uma camada zerada aqui em cima. Adicionei. Pronto. Moduleta, Layer 2. E aqui no Layer 2, você vai também adicionando novos quadros. Ou não. Tá certo? E aí fica um certo vazio, né? Eu gosto de adicionar todos os quadros, porque facilita o trabalho da gente quando for animar. Pronto. Aqui quatro quadros, cinco quadros, é isso? Como é que funciona aqui esse independente aqui? Que na verdade é o espaçamento nesses quadros aqui. Vamos colocar esse primeiro aqui. Independente aqui significa que cada Layer vai trabalhar independente um do outro. Certo? Então, já tá independente aqui. Se eu puxar o Layer pra cá, só puxa na camada que eu selecionei. Volta pra cá. Beleza? Se eu colocar aqui Layers sincronizados, quando eu puxar aqui, os outros acompanham. Perceba que o Layer de cima já está acompanhando ele. Isso aqui é muito massa pra quando você quer fazer uma sincronia, né? Entre duas camadas, três, quatro, dez. Se tiver vinte camadas aqui, na hora que eu puxar, vai vir também as outras camadas. Além de Sync Layer, nós temos o Maintain Overall Duration. Você vai manter a duração da sua animação, mesmo que você vá colocando os seus frames daqui pra frente. Eu, inclusive, não posso mudar nada aqui porque ela já tem essa duração de quatro, cinco quadros, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Então, ela não vai modificar. Ele é muito parecido com o Independente, mas eu acho melhor trabalhar com o Independente porque cada quadro é um quadro, né? Então, ficar trabalhando com eles sincronizados, né? Então, fica esquisito de trabalhar. Prefiro o Independente mesmo. Essa duração do frame aqui é essa setinha aqui, tá certo? Então, você pode puxar a setinha ou voltar a setinha que é a quantidade de frames que esse desenho vai se desenrolar. Então, eu tenho um frame aqui. Dois frames, três frames e assim por diante. Ou você pode puxar aqui na setinha certo? Pra duplicar, né? O Layer. Ou você pode ainda duplicar depois, né? Também. Ok. Que você vai criar um desenho igual. A diferença entre entre duplicar depois e a duração do frame é que ele realmente é um novo frame. Já aqui, quando você mostra a duração perceba que não existe linhazinhas entre eles. Então, na verdade é um desenho de vários frames. Vamos começar... Vamos fazer um desenho bem simples aqui que eu espero que você faça também aí. Tá certo? Um pequeno exercício. Pra vocês se adaptarem melhor ao nosso querido Rough Animation. Deixa eu colocar aqui Delete Drawing Delete Drawing Delete Drawing Não tem mais nada Acabou-se Aqui eu vou deletar tudo também Delete Delete Aqui embaixo eu vou fazer alguns desenhos mas eu vou dar um zoom aqui Acho que tá legal aqui E tem umas coisas interessantes aqui também no frame principal Você pode deixar ele totalmente tomando conta de toda a sua tela que fica mais gostoso de desenhar claro, obviamente Você pode tirar a timeline para melhorar a sua visualização Você pode tirar o Tools Animation que também melhora Apesar de que dessa forma você pode trabalhar com balde de pinta com pincel e coisa e tal E aí se você ainda achar que quer mais espaço vem aqui Pronto Olha aí Fica todo o espaço pra trabalhar Ou seja O aplicativo é bem fácil de ser utilizado mesmo Bom Vamos fazer aqui o nosso exercício Deixa eu reduzir aqui para menos Vou colocar aqui 4 3 pixels A opacidade eu vou deixar em 50% Deixa eu ver como é que tá aqui Tá bom Dá pra imaginar que é um lápis Pode ser um lápis A gente pode baixar aqui para 3 O Spacing deixa em 2% E o Smooth também em 2 pixels 1 2 Ok Se eu quiser desenhar de novo desse jeito aqui quando eu abrir o programa ele vai estar tudo zerado de novo como antes ou seja aqui vai estar em 20 e tantos quadros aqui a opacidade vai estar em 100 e tal Para evitar isso a gente pode clicar no pincel aqui e criar um novo lápis Tá certo? Mas antes disso eu vou colocar esse tipo de lápis aqui Ok Vou colocar uma cor azul Acho que aqui tá legal Ok Bom aí você clica e aí Save New Brush Present Eu vou colocar aqui lápis azul Inclui a cor Inclui a cor Ok Pronto A partir de agora além desses aqui né que são os pincéis não é o o que você colocou de Present de de pincel seu Aqui é o pincel do programa Você vai criar um novo pincel aqui ó Você clica Digamos Você tá aqui no baldinho de tinta né Você clica aqui e clica de novo Lápis azul Pronto O lapisinho já vai estar todo prontinho para você desenhar o que você quiser Deixa eu dar um aqui um zoom maior Barquinho a vela aqui Barquinho a vela branco navegando é tanto céu e mar no beijo azul Ok Aqui já tá legal Aqui na vela eu vou colocar Ah eu vou colocar aqui um pauzinho aqui na camada de baixo Ok Vem aqui Pauzinho aqui Meio retinho Meio tortinho Meio retinho Ok Agora eu vou colocar a vela Vem aqui Coloca a vela Ok Perceba Cada desenho Vai ter a sua A sua própria camada Cor e tudo Eu vou duplicar aqui o barquinho Então vem aqui Add Drawing Dupliquei after Pronto Dupliquei Nossa Criei aqui um outro Deleta O desenho Nesse outro aqui Eu vou precisar Do meu union Que já está ligado aqui E eu estou vendo Uma leve Um leve desenho Eu vou fazer Mais ou menos Igual aqui Só para dar a diferença Ok E aí eu boto Para rodar Olha aí Barquinho Levado ao vento Creio que deu para compreender Como é que funcionam Os elementos Aqui da timeline O que que é Frame O que que é Camada As possibilidades De cada camada Que pode ser Os desenhos Que você pode colocar Ou tirar O nome de cada frame O nome de cada camada Como modificar O seu pincel São coisas importantes Para que Vocês precisam Para o futuro E aqui terminamos O nosso vídeo Se você gostou Dá aquele like Compartilha Aperta o sininho Isso é Importante demais Para a gente continuar A fazer mais e melhores Vídeos para vocês E mais importante De tudo Comente Você conseguiu fazer o barquinho Você conseguiu compreender O que você não conseguiu compreender Vamos tentar ajustar isso também Tá certo? Agradeço demais Por você ter assistido ao vídeo Valeu E até a próxima Tchau Lula Borges É um canal do Youtube Que é voltado para a arte A educação E o aprendizado Para não atrapalhar Suas aulas E o seu aprendizado E o seu conhecimento Não colocamos anúncio de vídeo Na parte central Dos nossos trabalhos Mas mesmo assim O canal precisa ser mantido E você pode nos ajudar Com a doação em Pix Mas só se você quiser Os dados estão na sua tela Dessa forma Você estará ajudando O desenvolvimento da arte E do aprendizado No Brasil E aqui da arte Al GHQ Não sombra Se você side quer E aí E aí